Fala galera nerd, seja bem-vindos a mais um Radar X, aqui onde analisamos e vimos cada detalhe do episódio que a gente escolher E dessa vez estamos trazendo o Radar X na série The Last of Us Isso mesmo, a gente começou no primeiro episódio, não fez todo completo, fez o que achamos No segundo, no terceiro e no quarto nós trouxemos o Radar X pra vocês E agora no quinto também vamos analisar com detalhes esse quinto episódio Mas primeiro, segue a gente aqui no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho pra nos ajudar a trazer mais conteúdos aqui também pra vocês E vamos pra primeiro ponto, é a nossa análise O que foi esse episódio? Esse episódio foi fantástico Construção de personagens, aquela coisa que a gente já está acostumado com outras séries Que é personagens rápidos, rasos, sem contexto, por motivos banais, não foi colocado Tivemos Sam e Henry bem colocados nesse episódio No primeiro, no episódio 4, tivemos só uma aparição bem ligeira dele Contextos de dizer, estamos procurando Sam e Henry Mas ninguém sabia quem era o que acontecia Mas quem a gente já jogou sabia qual motivo eles eram caçados pelos humanos, pelos caçadores E aí a gente vê totalmente os acontecimentos de que foi a revolta da população pra tomar o poder da Federa Então, essa tomada de poder foi a construção Tipo, tem uma frase bem lá no final do episódio que o Sam fala É, se você maltrata sua população, ela se revolta Então, isso fica bem claro porque aconteceu a revolta Todo o contexto do episódio, ele inicia momentos antes, 10 dias antes Do Joey e a Ellie chegar na cidade Mas Neto, isso já tinha acontecido, o que aconteceu? Aquela batida sim Eles nos mostraram e voltaram no tempo e me colocaram Olha, o Sam e o Henry fugiram por esse motivo Por quê? Porque eles faziam parte de pessoas que entregavam pra delatores X9, aqui como nós chamamos E aí, eles criaram esse grupo de pessoas E a Cat, com a cabeça dos caçadores Vão, quer ir atrás do Sam e do Henry Por um motivo muito grande Que foi que o Sam e o Henry contou a eles Onde estava o irmão dela E mataram o irmão dela Mas isso é um contexto muito lá na frente Mas vamos voltar aqui Toda essa construção de personagens De mostrar quem é um Sam Por que a Cassie é uma vilã Ah, ela é uma vilã porque ali Ela é do mal Porque estamos num mundo pós-apocalipse Cada um por si, se vira Não Ali, mostra os reais motivos Por que ela tem aquele jeito dela Porque foi morto o irmão dela Foi caçado Ela quer vingança Tudo isso é colocado Muito bem colocado A construção da personagem Que a gente tenha raiva dela É bem construída Não é aquela coisa rasa Cara, todo episódio Tem personagens bem construídos São vários personagens São arcos diferentes Se conversando entre si O arco do Joey E da Ellie Ele entra no tempo Depois Mas a série nos traz O tempo antes Do Sam e do Henry Com aquele cara que No quarto episódio Que ela matou Aquele médico Volta no tempo Volta no tempo para mostrar Como é que eles tomaram poder Enforcaram as pessoas Mataram quem era Da fedra Dos perseguidores Matam eles É Aquece Chega E mostra para Fala Matem E queimem os corpos Quando o Joey A Ellie Passa no momento Vê os corpos queimados Isso tudo tem referência no jogo Assim Vai ficar repetitivo Vai Tem perfeição Totalmente O que tem no jogo Tem na série O que tem na série Tem no jogo Os caras estão respeitando demais Toda a história Todo Todo jogo Não tem nada que não tenha no jogo Não está na série Está muito perfeito Do começo ao fim Você vê Toda a construção deles Encaixando perfeito Tem aquele romantismo De série Tem o romantismo Da série Tem o romantismo De você colocar Mais sentimento Mudar uma coisa Ou outra Se encaixa melhor Na linguagem Cinematográfica Sim Um cinema Na série Tem Tem essas mudanças Como É A cidade Não é a mesma cidade Que é do jogo Foi mudada Porque a cidade Do Canadá Que eles conseguiram Para fazer a produção É mais parecida Com o Kansas Então Tem toda essa logística Licença poética Que foi mudada Tem A gente vê Esse arco construído De Um conjunto De como encontrar O O Joy Sam E Ellie E Errin E Toda essa construção Para os dois Os universos Se encontrarem Que é aquela cena Que eles estão lá O Joy Bota os vidros Eles entram Bem devagarzinho Para o Joy Não escutar Aí tem dois motivos Que o Joy Não escuta É porque ele está Muito bem confiante Ele está tão tranquilo Ali Que ele Relaxou mesmo Ele deitou Com o lado Do ouvido Que ele já É meio ruim Tem uma audição pouca Porque ele já está Bem confiante Tem a Ellie Ele precisava se tranquilizar Ele está tranquilo A gente já vê A mudança De A gente já vê A mudança De ar Do Joy Aquele cara Mais carrascudo Que ficava lá Preso Parado Olhando as coisas Acontecer Mas não Nesse aqui Ele já está Mais tranquilo Ele olha Tá Vou dormir Dorme com O ouvido Ruim dele Até se descuidar O Joy se descuida Porque ele está Tão seguro Está tão Relaxado Com aquele ambiente A gente Caramba Estou no 33º andar Ninguém vai subir Aqui para me caçar E infelizmente Ele encontra O Sam E o Henry Lá Eles trocam ideias Eles Tentam Mostrar um lado Vamos lá Me ajudem Amanhecem Ali naquele ambiente Aquele escritório O escritório também Faz referência Ao escritório do jogo Se você olhar bem Parece mesmo Alguns cenas Do escritório do jogo Que você Começa a ver Aquele bate-papo deles Do Sam Do Joy Mostrando aquele ambiente Aquela mesa Grande E tal Que você vai procurar Um monte de coisa O jogo É muito maior Do que a gente Vê aqui A gente vê Um ambiente Ainda bem reduzido Mas bem construído Aí o Sam Mostra que tem Uma estratégia Para sair dali Que é Ir pelos túneis Aqueles túneis Que ele diz Mas o pessoal Já botou As hordas ali Os monstros ali Será se Há mais de Mais de 15 anos Ele deixa bem aberto Mais de 15 anos Isso já faz Um parêntese Para a gente A gente pega Essa data E começa A pensar Vamos lá Beleza Eles resolvem Ficar ali Naquele momento E só a noite Quando eles vão A noite Cara Uma cena Bem emblemática É a cena Que eles entram Em um dos túneis E que a E aquela construção E aquela construção De uma escola De um mundo Totalmente referenciado No jogo Velho Detalhe por detalhe Parede pintada Os bonequinhos A porta A porta A parede De um desenho Do wish Lá Acontece De encontrar Também O desenho Do wish Tudo bem Cara É É É É você Entender Que Eu tenho Uma história Já montada Eu não vou Reinventar a história Eles fizeram Eles fizeram isso Com uma HDD Todo detalhe Todo ambiente Tem no jogo Tudo tá lá Bem construído Aquela cadeirinha As mesas A O A L E o Henry Jogando bola Porra Velho Tudo bem colocado Bem mostrado Bem construído Isso faz com que O O game A série Fique bem mais construída Fique bem Coesa Isso é muito Foda Isso eu achei 100% Perfeição É Eu acho que a série Cada vez mais Mostra O respeito E mostra Mais o cuidado Em ter construído Essa série Como ela tá sendo construída Pra mim tá com 100% de pontos Eu acho que Vai ser Uma das melhores séries Ou se já Não é a melhor série De 2023 Já começa o ano Com essa porrada De série Bem construída A gente vê aquele Ambiente Toda aquela construção Eles vão Pra aquela casa Onde tem um atirador Que também é Referência do Jogo Eles tentam Sair daquele Canto Mas A diferença É manhã Lá tá a noite Beleza Ah né Tá pegando muito detalhe Ah Tem muito mato Lá não tem muito Mas não Isso não precisa ter Mas tá bem construído Eles tentam fugir Todo aquele diálogo A maioria dos diálogos Estão bem construídos Bem parecidos Com o do jogo E aí a gente vê o atirador Também tem no jogo O Joey faz a mesma coisa O Joey faz a mesma coisa Passa Pelo canto Toma Mata o atirador E toma o lugar dele Também Pra tentar ajudar A Ellie E o Sam e o Ellie Chega perto deles E aí também acontece Diferente do jogo É Os monstros Atacam eles Né Lá Aqui Eles são Encurralados Pela equipe Da Cassie A Cassie Tem uma fala Forte Que nem Criança Deve sobreviver Não tem Tipo Eu não tenho pena De crianças Quando ele diz Que vai matar O Erre E o Sam E Eles dois Que ajudaram Ela tá putaça Ela Toda a construção Do personagem dela No arco dela É Mostrar Primeiro motivo Porque ela tá com raiva Como ela é Mostrar que ela é sanguinária Tá nem aí O objetivo dela É caçar o cara E matar E pronto Acabou-se E aí Finaliza com esse Arco maior Que é tipo Olha Eu sou um merda Eu sou uma foda mesmo Eu vou matá-lo Eu tô com raiva Que nem proteger Todo mundo Ela se preocupa Ela botou Todo mundo Pra ir atrás Aí a gente vê O carro Indo atrás O Run Aquele carro Gigante Que também é referência No game Mas é totalmente diferente Ele é um Jeep de guerra E aqui é um caminhão O Joey tentando matar eles Destruir Dá um tiro Ele bate E explode Quando ele explode E aí a gente vê O que acontece O caminhão explode O chão se abre E sai uma Caralhada De zumbi Pra cima dos caras De monstros De fungos E matam Todo mundo E aí a gente vê Motherfuck Bayaku A primeira vez Que a gente vê Um Bayaku De primeira Que o Joey Fica assim Com o olho Regalado Nessa cena Que saem os monstros A Ellie E o Sam Tentam fugir A Ellie Usa a esperteza De sair de um canto A outro Pra atravessar Pra entrar dentro Num buraquinho De um carro E isso O Joey Mirando Com a sua Snipe Tentando Salvar A Ellie Pra ela ficar Viva Não ser atacada Mordida E aí A gente vê A primeira Tremida Do Joey O Joey Não quer perder Mais outra pessoa Ele já Tá com um laço Forte com a Ellie Ele não quer Perder outra pessoa Ela é perseguida Pela uma criança Zumbi Uma instaladora Né E aí a gente vê Aquela coisa Bem construída Que ela Toda Cortou o sonista A atriz que fez A criança que fez Ela é ginástica A gente viu aí Ela é ginástica E ela pula De um jeito E a Ellie Consegue fugir Sai do carro Puxa a faca Porque as balas Já acabaram E aí já mostra Que é importante Você segurar Suas munições Ela fura o pescoço Dos instaladores A gente já vê No jogo Que matar Furando aqui Cortando o pescoço Não precisa dar Uma facada na cabeça Só furar aqui No pescoço Já mata os instaladores Ela salva o Sam Depois salva o Henry E aí a gente percebe Lá no cantinho Que o Henry É mordido A gente só não descobre Ali naquele Fogo De tentar sobreviver Essa cena Essa cena De 10 minutos 5 minutos Ela é tão intensa Que parece muito Bem produzida De explosão Os instaladores Atacando O Bayaku saindo Quando o Bayaku sai Você vê aquela perfeição Primeiramente Ele é colocado O personagem É um ator Por baixo Não é CGI É ator com maquiagem Tem alguns efeitos Especials Para melhorar Um pouco as coisas Mas é toda Cena gravada Então imagine Como é a coreografia Daquela cena Para ter aquela perfeição O cara entra em cena Explode em um São 50 60 hordas Uma horda De instaladores Atacando ao mesmo tempo Os caras metalhando E aí Vamos dizer O braço direito Da Cassie Atira no Bayaku E você percebe Os tiros Bate E cai de chão Não lhe fere E aí você fica Ninguém sabe o que é aquilo Acho que é a primeira vez De todo mundo Encontrando ele Provavelmente A gente vai ter Outra cena De Joy Contra ele Esperamos Que o Joy Consiga encontrar Atirar No game Como a gente sabe Ele atira Até o molotov Então lança chamas Para matar o Bayaku Né E aí a gente Espera que tenha Essa cena A gente vê Eles conseguem Sair Fugir Chegam no hotel Tem uma cena Forte Entre a Ela e o Henry Que ali Eu vou deixar Bem claro Como o radar X Tem spoiler Esse é o maior Spoiler de todos Se você não assistiu Até o final Espera aí Se inscreve no canal Compartilhe Assiste a série E volta para cá Para a gente Terminar desse filme De assistir essa minha crítica Essa análise A cena é bem construída É onde tem um diálogo Entre a Ellie E o Henry Dizendo como eles são tristes Como ele está triste Como ele está com medo O que é que ela tem medo Ela brinca que tem medo de escorpião Mas Aí ela para e fala Não Eu tenho medo de ficar sozinha Então a gente já vê Uma construção entre o carinho Dela e do Joy Aí eu O Henry Diz que está mordido É a primeira vez Que ela diz Olha Eu posso curar Ali partiu o coração Quando ela corta a mão E bota Ah lá Meu primeiro amor Bota o sangue No pé dele Né Que ele pegou essa referência Entendeu Bota lá E eles dois E um Um olha para o outro Diz Vamos Fique Comigo Vamos ficar acordados Até o dia amanhecer Por que até o dia amanhecer Fala-se Na lista do jogo Que cada tipo de mordida Tem um tempo E a mordida no pé Parece que é 24 horas De 12 a 24 horas Tem outros mordidos Que levam mais rápido Então Toda aquela mordida No game Tem essa referência E aí Ele vira Ataca a Ellie A cena É de partir o coração A cena é forte É emocionante É Igual do game Perfeito Bem colocado Não lembro se as mesmas falas São iguais Mas são Bem parecidos We Ataca a Ellie O Joey A gente vê a cena Que o Joey Está dormindo Com o ouvido Bom dele Para cima Escuta Já acorda Puxa Vai pegar a arma Porque ele não dorme Com a arma Engatilhada No coldre Mas sim do lado Para ser mais rápido E pegar E atacar Quem é mais rápido É o Sam A gente espera Que o Sam Não mate o irmão A gente fica Naquela mordida Vai matar o irmão E tem aquele segundo Pô Ele mata o irmão Coralho Isso faz A nossa cabeça Explodir A gente fica Caramba O cara matou o irmão Quem não assistiu Nem jogou Não lembra dessa cena Mas quem jogou Lembra E aí ele mata o irmão E depois ele Pega a arma E aponta para a cabeça dele E bem Respeitosamente Bem construído Que não precisa também Ser sanguinário 100% sanguinário A série Pega e mostra Aponta para o rosto A Ellie Ali a gente já vê Uma Ellie diferente Já mudando O arco da Ellie A Ellie é uma menina Toda feliz Toda para frente Ali com a perda Do Henry E a perda Do Sam A gente já vê A gente já vê A gente já vê Uma Ellie diferente Já muda o semblante Dela E nesse close No rosto dela Que a gente vai perceber Que tem essa mudança Que ela derrama A lagram Porque o amigo dela Morreu Mordido E ela não conseguiu fazer Ela achou que o sangue Dela era cura Né Mas E O Sam Se mata Essa cena é muito forte É muito emblemática Ela mexe com muitas Muito Mexeu muito comigo Porque eu gosto da série Eu gosto do filme É muito Eu gosto do game Eu gosto da série E aí eles enterram O corpo A Ellie pega a bolsa do Sam E entrega para o Joey E com o diferente No episódio da Tess O Joey Chama a Ellie Para ir embora E nesse momento É a Ellie Que chama o Joey Que ela já está começando A ficar fria Como ele era E ele mais sentimental Nesse momento A gente tem duas diferenças Quarto episódio Terceiro Quarto episódio A Ellie sentimental E o quinto episódio O Joey Mais sentimental Tentando Quebrar aquela casca Dele De Ah Eu sou Brungo Tu Não quero isso Tá Já vivi demais E aí ele tem Essa mudança De arco Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seu amigo Fale aí Qual cena você viu Diferente Porque você acha Que o arco Não deveria ser assim Comenta Compartilha Vamos bater um papo Aqui nesse Radar X E comenta O que você está achando Desse novo projeto Aqui no nosso canal Gente E quem sabe Esse áudio Esse Esse Essa análise Esse Radar X Vira um podcast Também Gente Muito obrigado Que a força esteja com vocês Fui Tchau 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 Tchau.